Fala galera, esse é o Nerdice Narrativa, bora conferir uma lista com oito filmaços de suspense escondidos no catálogo da Netflix. Número 1 Alvo Triplo Quando um assalto dá tragicamente errado, três criminosos de carreira se vêem presos num armazém com a lei se aproximando deles. Mas dentro do armazém, uma ameaça maior os espera, um cão de ataque vicioso que fará com que os fugitivos lutem por suas vidas. Número 2 Jogo na escuridão Swapna é uma designer de games que sobreviveu a um evento traumático, mas acabou se afastando do convívio social. Sofrendo de medo do escuro, seus ataques de pânico parecem se intensificar conforme o ano novo se aproxima. Enquanto tenta superar esses medos e também entender por que uma tatuagem que ela fez há um ano começou a doer justo agora, um assassino misterioso começa a atacar mulheres na cidade. Número 3 Quilômetro 31 Depois da trágica morte de sua mãe quando pequenas, as gêmeas Agatha e Catalina desenvolveram uma habilidade especial, uma forma de se comunicar em 100 palavras. Depois de um misterioso acidente no quilômetro 31, Agatha entra em coma. Catalina, graças a essa ligação especial, sente a dor e a tragédia pela qual a irmã está passando no momento do acidente. Depois de uma série de acontecimentos sobrenaturais, Catalina percebe que essa ligação está mais forte do que nunca e que sua irmã está pedindo ajuda em seu estado inconsciente. Número 4 A Casa de Vidro Após a súbita morte de seus pais em um acidente de carro, os irmãos Ruby e Reth são enviados para morar com seus novos pais adotivos. Mas com o passar dos dias, Ruby passa cada vez mais a desconfiar que aquelas pessoas já planejavam adotá-los antes mesmo de seus pais morrerem, de olho em 4 milhões de dólares que ela e o irmão receberam de herança. E aí, vocês estão gostando do conteúdo? Então confiram no card e no comentário fixado outro vídeo onde o Pablo traz uma lista comentada com 8 filmaços de suspense que vão te deixar soando frio. Lembrando que este vídeo aqui é um vídeo de dicas rápidas. Para outras listas com mais filmes, detalhes, comentários e sugestões, confiram os outros vídeos aqui do canal. Agora, bora para o resto da lista. Número 5 O Informante Tentando se livrar da cadeia para voltar ao seio de sua família, um ex-soldado de operações especiais precisa cumprir a missão de regressar ao lugar onde ficou preso durante a guerra, em uma das mais notórias prisões da Suécia, a fim de se infiltrar na máfia polonesa. Mas depois de alguns imprevistos e a morte de um policial, ele é abandonado na missão, podendo ser exposto pelo detetive do caso. Número 6 Corações Sujos Depois que o imperador japonês assina a rendição do país na Segunda Guerra Mundial, uma colônia nipônica no Brasil, repleta de nacionalistas, se recusa a crer que a Terra do Sol Nascente finalmente perdeu uma batalha. Sendo assim, os poucos japoneses que aceitaram a derrota foram perseguidos e muitos foram assassinados por seus próprios conterrâneos, fazendo com que uma nova guerra começasse. Número 7 Os Cavaleiros do Apocalipse O detetive Idan Breslin é um viúvo que ficou extremamente obcecado por encontrar o brutal assassino de sua esposa. Diante de tantas turbulências, ele acaba ignorando seus próprios filhos e embarcando numa maré de solidão e raiva. Entretanto, ele decide usar todas as suas habilidades para investigar um crime que pode estar relacionado à morte da sua mulher. Trata-se de um serial killer que mata suas vítimas, inspirado no texto bíblico sobre Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse. E número 8 Um Homem Misterioso Jack é um exímio criador de armas de fogo. Ele as faz sob encomenda, para que atendam ao desejo do cliente ao realizar seu serviço. A tarefa fez com que ele ganhasse vários inimigos, o que o força a viver sempre sozinho e escondido. Um dia, após sofrer um atentado, ele parte para Roma. Lá, encontra Pavel, que tem uma nova encomenda. Jack parte então para a pequena cidade italiana de Castelvecchio, onde poderá trabalhar em paz. Só que lá, ele se envolve com a prostituta Clara, que desperta nele a vontade de mudar de vida. E aí, curtiram o conteúdo? Então já deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho, para receber as notificações de novos vídeos. Eu sou o Felipe, este é o Nerdice Narrativa, a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Valeu!